Cuida, cuida, sabadão, duro na queda, na pegada, na pegada majestosa, duro na queda de sertão, duro na queda de sertão, palma, duro na queda, por que tu é desse jeito, hein? Cuida, cuida, duro, compartilha aí, cuida, duro, chega ignorante, hein? Ah, velho, moarinha, segue ignorante, hein? Isso é o duro na queda, hoje é, deixa eu ver, já é 31 de julho, cuida, duro na pegada, aqui diretamente do autódromo, duro na queda, Cuida, duro, que tu é de verdade, isso é, tu é safado, isso é, cuida, valeu, vocês são bons de verdade, são maquinário, são maquinário